E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje eu vim falar com você sobre quanto custa para abrir uma empresa. Afinal de contas, quanto, Leandro, que custa para abrir um CNPJ, para constituir, para eu me formalizar, para eu me regularizar e para eu estar legalizado aí perante os órgãos aí, perante a Receita, Estado, Prefeitura, enfim. Primeira coisa que você tem que entender é que o ato em si de constituir o CNPJ, ao meu ver, nessa questão de custos, é o último passo que você tem que olhar aí, cara. Porque pode ter certeza que é o mais barato, perto de tudo que envolve montar um negócio aí. Se você vai abrir um bar, um boteco, uma pastelaria, uma consultoria, uma empresa de serviço, coach, seja lá o que for que você vá constituir aí, que você vá abrir o seu negócio, é, primeira coisa que você tem que olhar são todos esses custos que envolvem a operação propriamente dita, né. Você vai montar um bar lá, então você tem que pensar em preço, em produto, em pessoas, em público-alvo, enfim, e toda uma outra série de coisas aí. Esquece, por enquanto, se você está começando aí agora, esquece essa questão do custo da abertura com contabilidade propriamente dita, são menores dos custos, cara. E aí, passado tudo isso, claro que você vai incorporar, vai fazer uma consulta, vai ver quanto que custa para abrir uma empresa, passado tudo isso, aí você vai aplicar lá e investir. Hoje em dia, aqui no estado de São Paulo, pelo menos, São Paulo capital, grande ABC, é a região onde eu atuo, gira em torno aí, sei lá, tem contabilidade aí que cobra R$800, R$1.000, R$1.200, R$1.600, R$1.800, até R$2.000, R$2.500, R$1.500. Na média, um pau e meio aí, hoje nós estamos aí em janeiro de 2018, um pau e meio que você vai gastar R$1.500, na média geral, tá. Tem uma pesquisa até do Sescom que fez a respeito de precificação de honorários, com taxas tudo incluso, é o que você vai gastar aí. Se não for indústria, que a indústria tem CETESB, se não for um bar, restaurante similar que tem vigília sanitária, isso exceto essa parte legal de alvará, CETESB, bombeiro, vigília sanitária, exceto marcas e patentes, cara, é um parto pra abrir um negócio aí. Mas enfim, não vou olhar esse viés aí, essa parte burocrática, se você quiser saber mais a respeito sobre como abrir uma empresa, eu tenho um vídeo aí que fala a respeito de como abrir uma empresa, que eu quero te falar o seguinte, na média é um pau e meio, mas você não se preocupa muito com isso, essa constituição do CNPJ formalizar-se propriamente dito. Claro que você vai ter que se formalizar, claro, óbvio, mas pense, cara, em todo o business plan, pensa no seu modelo de negócio, faz uma projeção pra cinco anos, faz a projeção de tudo que der errado, de tudo que pode dar certo, e aí sim, aí sim, você vem me procurar pra que eu possa constituir o seu CNPJ, tá? Até um pouquinho aí, baseado no benchmark que eu tenho de outros negócios, eu posso te ajudar aí nesse sentido também, beleza? Então, se você tá pensando em abrir um negócio aí, pensa primeiro, pensa primeiro, cara, pensa muito no business plan, no plano de negócio, pra depois você pensar na constituição do CNPJ, que gira em torno aí de um pau e meio aí pra você abrir uma empresa hoje, beleza? Era esse recado que eu queria passar pra você hoje, e aí se você gostou, cara, gostou mesmo desse vídeo aí, então curte, comenta, compartilha, manda pros seus amigos, cunhado, sogro, sogro que tá querendo abrir empresa aí, sogrão tá com 60 anos lá e tá na pegada, tá na pegada, né, tá querendo abrir empresa, então manda esse vídeo aí pra ele aí, pra ter uma ideia de quanto custa pra abrir um CNPJ aí, manda pro seu vizinho, manda pra todo mundo aí. E aproveita, aproveita, antes de mandar um abraço, aproveita, se inscreve aqui no meu canal, pô, fica assistindo meus vídeos aí, não se inscreve no meu canal, me ajuda o canal a crescer aí, a ajudar o maior número de empreendedores aí, Mickey e Pequeno Empreendedor. Um abraço a todos, o céu é o meu limite. E aí, Obrigado.